Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo a todos e todas. É uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês, porque meu nome é Jonas Piccoli, sou escritor, dramaturgo e ator aqui do grupo Eba Produz Notáveis e estou aqui como escritor da comunidade. Isso me deixa muito feliz mesmo, porque é aquele momento que a gente tem de estar conversando com mais pessoas sobre os nossos livros, sobre os nossos trabalhos. Já sou escritor de alguns livros na área da literatura infantil e infanto-juvenil, como o incrível caso do Sumiço das Letras, Visão e Zoraida, Fábulas do Sul, As Aventuras do Fuscavela, É Teodrum, Segredo da Pirâmide, Mas hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre o Aviador de Sonhos. Esse é o meu mais novo livro e ele fala de uma experiência muito especial, é uma ressignificação de uma fase da minha vida que a família deste menino enfrentou algo muito ruim, muito difícil de lidar. E como esse menino ele busca o apoio através dos seus sonhos, através de um amigo, através do próprio apoio na família e o quanto isso é legal, por isso que é um Aviador de Sonhos, o quanto viaja. E tem um porquê de ser um Aviador de Sonhos, que é uma brincadeira que ele fazia que está aqui nesse livro. Ele é ricamente ilustrado pelo meu amigo Fred Varela, são ilustrações lindas, que a gente gostou muito e se divertiu muito nesse processo de fazer ele. Então é um livro muito sensível, muito bacana e divertido de ler. E fico muito feliz porque o livro só existe, ele só acontece se acontece isso. O leitor abre ele e lê. O livro só existe no momento que o leitor o lê. Então é muita alegria estar aqui conversando com vocês, que é sobre leitura. Eu tenho, além dos livros, eu escrevo textos de teatro, são mais de 50 textos encenados no Brasil e em outros países. Então fico muito contente em estar aqui conversando com vocês. 37 anos de Feira do Livro em Caxias do Sul, isso é muito legal. Ainda mais nesse período que a gente está acontecendo, que é uma retomada, que é uma reconstrução de nós estarmos juntos de novo participando de atividades. Então não perde a 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul e prestigiem os escritores locais, busquem os escritores locais, são fantásticos, são escritores e escritoras maravilhosos que temos aqui na nossa cidade. Então fica a dica e participem da Feira do Livro e leiam! Abração a todos e todas, se cuidem! E aí Obrigado.